E aí, Mike, beleza? Você viu ele que entrou, velho? E aí, rapaz? Sério que o Gordura entrou, velho? O Gordura vai correr aqui, gente. Oxi, vai... Que louco, bro. O cara falou lá, velho. Somente coches tuneados. Coches? Aqui é o Turismo R que é tunado, gente. Mentira! Olha o cara, os Iris na veia, velho. Vamos lá, o E-Menina, gente. Aqui é o E-Menina. Os Iris, velho? Tô até me ajeitando aqui, ó. Cruzes, velho. Sério, ó. Sério é que assim, aquela corrida de raiz. Tanto faz. Ih, rapaz, parece um bacon ali, Mike. Que isso, velho? Olha, ele é pior, né, velho? All right bacon, velho. Delícia, hein? Que delícia. All right delícia, gente. Vamos lá. Já vou rodar todo mundo aqui, não quero nem saber, velho. Ah, nem dá. Rodou já, velho? É meio confuso, né, vacilo, vacilo. Rodei nada, para de ser vacilo, Mike. O cara deseja mal, hein, gente? Que louco, hein? Que deseja mal? Olha quem tá assistindo ali, velho. Ele tá só assistindo, ó. Ih, rapaz, ele só assiste e depois ele analisa, assim, cada corredor. Ele tá de olho, né, velho? Ele tá de olho, né, velho? Nossa, velho, essa corrida aqui é cheia de curvas fechadas, hein? Cheio de curvas fechadas. Tem que ficar esperto nos próximos... Checking points. Checking points, né, velho? Pra você não... Não sentar na banana, né, velho? Que loucura. Que loucura, hein? Isso aí é meio dislike, hein? É. Vamos tomar cuidado aqui, né, galera? Pra não peidar na farol, oxe. Cruz. Olha só, vamos lá pro bacon agora, hein, velho? Eita, deixaram um carrinho de hot dog aqui na minha frente, velho. Sério, velho? Sério que é o hot dog? Meu Deus. Nossa, velho. Rod de linguição, gente. Isso é louco, hein? Vamos lá, vamos lá. Ah, velho. Por que o carro enroscou, mano? Enroscou, velho? E ainda explodiu tudo, velho. Cruz. Isso aí é decepção, hein? Ah, não, não, não aguenta. What the fuck é você por cima do... O ride mais fácil do mundo, o carro assim, rosca na birosca tudo ali, velho. Aí não, velho, aí não, hein? Bom, eu consegui aqui, ó, meio que carregado assim, mas foi, né, velho? Que carro má vontade, velho? Ó, Osiris, se você continuar assim, velho, você vai ter o mesmo fim do Kuruma, hein, velho? Nossa senhora, aí não, hein, velho. Ó, rapaz. Aí não, hein, velho. Você não brinca comigo, Osiris. Não, 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 vai mais um pouquinho. Uh! Aí sim. Tá bom, tá bom. Tá bom. Acho bom. Tá bom, tá bom. Calma, volta. Isso. Acho bom, velho. O ride ali eu achei que era só o baconzinho, velho, mas tem o baconzão depois, velho, você viu? Tem, velho. O troço é insano, hein? É tipo pai e filho, né? Que loucura, gente. Com certeza, né, velho. Segura aí, carro. Mantém. Aí, ó. Aí sim. É, ele tá soltando as pernas. Cauã cometeu suicídio. Grande Cauã não faz isso, não, velho. Boa. Que coisa mais. Vamos voltar aqui, ó. Boa, velho. Nossa, aqui o cara é quase... Já. Ah, já. Porra, os caras são um bichão, hein, velho. São bichão, velho. Ah, velho. Eu tava em primeiro fácil lá. Carro vacilo, velho. Vacilo? Cacilts. Cacilts. Ah. Garanto que o grande Antight não teria acontecido isso, velho. Nunca. Ah, não, não. O meu ele tá explodido. Eu tenho que recuperar ele, hein, velho. Ah, vacilo. Ele meio que explodiu. Eu vou pintar o meu, velho. Eu vou voltar com ele, porque olha... Eu também vou pintar ele, velho. Sério? Não. É, velho. Vou colorir ele. Ô, vacilo, né, velho? Ô, vacilo. Ô, vacilo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nossa. Por quê? Por que que deu aquela enroscada, gente? Nunca saberemos. Nunca saberemos, né, velho. Ai, tem um carrinho ali, velho. Ah, sai pra lá. Ah, olha isso, gente. É muito azar. Se eu pudesse subir nessa escada, quem sabe, né, gente? O carrinho ali é troinha ou hot dog, né, Mike? Hot dog, Mike. Vamos ver agora, hein? Temos que de primeiro isso aqui, senão o NC é a realidade, hein, velho. Ui. Ah, não, gente. Eu não fiz isso, né? Não. Meu Deus, explodiu, velho. Eu falo que tem que ir de primeiro, mas não, né, velho. Não, nunca. Nunca varar, né, velho. Olha o cara aqui, ó. Aí, ó. Já estão terminando aí. Ih, rapaz. Já tem os vacilos aí, velho. Ué, veio. Ah, sai pra lá, velho. Carro lixo, gente. Sai fora. Oxi. Sério, velho? Você tá recriminando o Osiris? Isso que eu tirei o... Isso que eu tirei é aquela parada que ele tem, velho. O aerofólio? Olha isso, mano. Acho que foi isso que eu errei, Mike. Ô, louco, hein? Ah, tá. Eu tirei o aerofólio e ele enrosca mais. O aerofólio não, velho. É spoiler frontal. Ah, talvez a aerodinâmica tenha sido afetada. Quem sabe, né, gente? Nunca saberemos. Não, mas ele tá enroscando, velho. Vamos aliviar aqui a tensão do Mike, gente. Passando dicas, né? Vai, 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 vai. Eu passando dicas do Mike, gente. Que loucura, hein? Isso aqui é a corrida do enrosco, né, gente? Corrida do enrosco. Ah, o cara já passou. Agora nem vai dar, gente. Ah, aqui não é o problema. Não é o problema. Acho que essa roda off-road aí, velho, não colou, hein, Mike? Olha. Nada ali. Esse carro tá colando ultimamente, velho. Nada. Será que nessa cor de vómito... Olha aí. Ih, rapaz. Nossa, depois explode. Nossa, e não explode sempre pra... Cai... Nossa. Meu Deus, velho. Que loucura, hein? Cai e explode de tudo que é jeito, né, velho? Olha só. Vai. Agora vai, hein, velho. Ah, aqui, ó. Aqui agora é mole, né, velho? É, sai pra lá. Aí, ó. Vou até dar umas piruetas aqui. Esse é o wallride do Ramonzão, velho. Que isso? Cruz. Olha os vacilos aí, ó. Olha aí, velho. Olha aí, gente. Acho que eles cederam a posição, hein, Mike? Olha. Sério? Olha, ele só terminou igual uma carreata, hein? Que isso, hein? Loucura, gente. Loucura mesmo, velho. Ah, então. Agora eu entendi porque Kuala terminou em segundo, hein? Por quê? Não sei. Deixa eu dizer. Não, nada. Falei nada. Olha o cara. Olha o cara, velho. Já vem, assim, com insinuações. Olha o cara aí, velho. Sai fora. Olha o cara. Olha o cara. Mesma coisa, viu? Mesma coisa, velho. Eita. Mas eu vim com os insinuos também, eu vacilo. Ah, chora. Ah, chora mais, velho. O cara tem sorte, assim, né? Ô, louco, velho. Se a primeira vez fica em segundo, que isso, velho. Não, eu digo no enrosco ou brilhoso, né, velho. Chora, velho. Ah, sai fora. Se não assiste o meu vídeo, né, então você não sabe. Nooo. Olha lá. Depois que você assiste o meu, lá você aprende, velho. Eu estou sentindo uma treta. Oi? Ô, cara, do Christian, velho. Boladão, hein, velho. É um Osiris, né? Por que que o Osiris dele não enroscou, gente? Vamos explicar aí, hein? Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou. Falou.